Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação, é hora de deixarmos Deus nos falar. Diariamente temos que destinar esse horário para que Deus abra o nosso coração. É, nosso coração fica fechado, Deus quer abrir o nosso coração, ele quer nos salvar. Agora, nós também temos que estar dispostos a isso. Vamos deixar Deus nos falar? Certamente que ele vai abrir o nosso coração. Liturgia da palavra veiculada nas celebrações da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro, 28 de maio de 2021, sexta-feira da oitava semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia, antífona da entrada. O Senhor se tornou meu apoio, libertou-me da angústia e me salvou porque me ama. Salmo 17, versículo 19. Oração do dia. Ó Deus, fazei que os acontecimentos deste mundo decorram da paz que desejais e vossa Igreja vos possa servir alegre e tranquila. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Primeira leitura, leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 44, versículo 1º e de 9 a 13. Vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados através das gerações. Outros não deixaram lembrança alguma, desaparecendo como se não tivessem existido. Viveram como se não tivessem vivido e seus filhos também depois deles. Mas estes, ao contrário, são homens de misericórdia. Seus gestos de bondade não serão esquecidos. Eles permanecem com seus descendentes. Seus próprios netos são a sua melhor herança. A descendência deles mantém-se fiel às alianças e graças a eles também os seus filhos. Sua descendência permanece para sempre e sua glória jamais se apagará. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 149, versículos do 1º ao 2º, 3º ao 4º, 5º ao 6º, A, 9º B e o refrão é o 4º A. O Senhor ama seu povo de verdade. Cantamos! O Senhor ama o seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo e o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se, Israel, em quem o fez. Em Sião se rejubile, no seu rei. O Senhor ama o seu povo de verdade. Com danças glorifiquem o seu nome. Toquem arpa e tambor em sua honra. Porque, de fato, o Senhor ama o seu povo e coroa com vitória os seus humildes. O Senhor ama o seu povo de verdade. Exultem os fiéis por sua glória e, contando, levantem de seus leitos com louvores do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama o seu povo de verdade. Repetamos! O Senhor ama o seu povo de verdade. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Eu vos escolhi a fim de que deixe no meio do mundo um fruto que dure, um fruto que dure. texto de João 15, versículo 16. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 11, versículos de 11 a 26. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. No sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Quando sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para a Betânia com os doze. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, que ninguém mais coma de seus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo, dizendo, Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus, Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse, Tende fé em Deus, em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, isso acontecerá. Por isso, vos digo, tudo que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes. E assim será, quando estiverdes rezando. E assim será, quando estiverdes rezando, perdoai tudo que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. É uma espécie de reflexão, uma exegese, é uma espécie de homilia mesmo. Ele é um leigo, líder da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini.novalianca.com.br Sentiu fome? Marcos 11, versículos de 11 a 26. Mais uma vez, os santos evangelhos nos mostram, com simplicidade, mas com realismo, o lado plenamente humano de Jesus. E logo cai por terra a heresia dos docetistas, que viam a humanidade de Jesus Cristo como mera aparência. Na carne dos mortais, nascido de mulher, o Filho de Deus tem fome. A beira do poço de Jacó, em João, capítulo 4, versículos do 6 ao 7. João, capítulo 4, versículos do 6 ao 7. Vamos encontrá-lo cansado e com sede. Se morre o amigo Lázaro, João 11, versículo 35, o homem, Jesus, chora, sem nenhum recato na dor de todos os humanos. Por fim, em sua agonia, Lucas 22, ele soa sangue sob a pressão da angústia. Ele transpira sangue. Lavado na cruz, ele brada. Tenho sede. João 19, versículo 28. Apesar disso, quando nós apontamos Jesus como nosso modelo de vida cristã a ser imitado, sempre surge alguém para contrapor. Mas ele era Deus. E esse defeito, sua divindade, deveria descartá-lo como nosso exemplo de vida. Sim, de fato, Jesus era Deus, mas voluntariamente despojado de seus atributos divinos, igual a nós, em tudo, exceto no pecado, conforme está na epístola dos hebreus, epístola aos hebreus, capítulo 4, versículo 15. É, Jesus era Deus, mas voluntariamente despojou de seus atributos divinos. E ficou igual a nós, em tudo, exceto no pecado. Gratos que somos ao Senhor, que se fez vítima de propiciação para nos salvar. nós devemos crescer ainda mais a nossa confiança quando nos lembramos de sua humanidade. Não se trata de um Deus pagão nas nuvens etéreas do Olimpo, indiferente à nossa condição humana. O Filho encarnado que se mostra nos evangelhos é diferente, ele é humano também, não é um Deus pagão. Ele é um Deus e é homem. Como se lê na carta aos hebreus, não temos nele um pontífice incapaz de se compadecer de nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. É assim que o forte se fez fraco, o infinito se fez pequeno, o eterno entregou-se às circunstâncias da passagem do tempo. O criador do trigo passou fome de pão, o inventor da água passou sede. Se aqui e ali, episodicamente, Jesus Cristo demonstrava sua divindade com raros gestos de poder, como quando serenou a tempestade ou multiplicou os pães, no seu dia a dia ele se submeteu por inteiro às vicissitudes do comum dos mortais e nada o demonstra mais claramente que a contemplação dos ícones do Oriente, por exemplo, o menino a mamar na virgem mãe é o ícone da virgem da humildade manifestando sem reservas toda a fragilidade e a dependência escolhida pelo Filho de Deus. Olha que bonito, depois disso, impactados pela humanidade de Jesus Cristo, como reclamar do nosso trabalho e do esforço que a existência cobra de nós? Humano e despojado, Jesus caminha conosco todos os dias de nossa vida. Irmãos e irmãs, orai sem cessar, tenho sede de Deus. Salmo 42, versículo 3. Vamos ao santo do dia agora. É um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário da congregação do Santíssimo Redentor, ou seja, ele é redentorista. Nós, católicos, respeitamos muito porque acreditamos que sejam pessoas bem espiritualizadas, mais espiritualizadas que os padres seculares, por exemplo, de orcesanos. Então, temos um grande respeito por todos os padres, mas principalmente pelos redentoristas, justamente por essa maior qualificação para o espiritual. Bem, eu quero dizer que da minha parte vocês podem entrar nos meus endereços eletrônicos e usar à vontade essas imagens, os textos para evangelização, usar livremente, gratuitamente, graciosamente, porque foi Jesus quem mandou e pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Então, pode entrar lá no meu canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, no blog reporterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com barra paulomaciel da rádio ou mesmo no Instagram, eventualmente, eu coloco lá também. Paulo Roberto Maciel, 6 barra. São Germano de Paris é o santo de 28 de maio. São Germano de Paris. O Germano nasceu no ano 496. Diz a tradição que sua mãe tentou abortá-lo e que na infância ele teria sido envenenado, mas o menino sobreviveu para tornar-se um grande santo. Foi criado por um primo bem mais velho, um ermitão chamado Escapilão que o fez prosseguir os estudos em Avalon. O Germano viveu como ermitão durante 15 anos aprendendo a doutrina de Cristo. Em 531, ele foi ordenado diácono e três anos depois sacerdote. Foi então para Paris e pelos seus dons principalmente do conselho, ganhou a estima do rei que apreciava sua sensatez e tornou-se bispo de Paris. Germano era pródigo em caridade e esmolas dedicando ao seu rebanho um amor incondicional. Frequentemente era visto apenas com sua túnica, pois o restante das roupas vestira um pobre, feliz por sentir frio, mas tendo a certeza de que o pobre estava aquecido. Assim viveu o bispo Germano de Paris até morrer no dia 28 de maio do ano 576. Suas relíquias se encontram na majestosa igreja de São Germano de Paris, uma das mais belas construções da cidade. Reflexão. A história de São Germano nos mostra que Deus realmente tem caminhos misteriosos aos olhos humanos. Salvo da morte, na infância nosso santo soube aproveitar seus dias para o serviço dos mais pobres e abandonados impulsionado pelo amor ao evangelho de Cristo. Na nossa vida somos acometidos por muitas adversidades, mas confiar plenamente em Jesus Cristo nos dá forças para avançar mesmo em tempos de penúria. Oração. Rezemos. Ó Deus! Aos vossos pastores associastes São Germano de Paris, animado de ardente caridade e da fé que vence o mundo, dai-nos por sua intercessão perseverar na caridade e na fé para participarmos de sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai. Uma expressão hebraica que quer dizer a paz de Deus. Deus onipotente, Deus Todo-Poderoso, ele providenciará. Creia, acredite, espere no tempo de Deus. E Maranata, como dizem os nossos irmãos separados, protestantes e evangélicos, ou Maranatá, como dizemos nós católicos com a tônica na última sílaba, não importa a pronúncia porque o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar e vai nos julgar. Não morramos em pecado grave. Vamos nos arrepender sempre de nossos pecados para que quando Jesus voltar nos admita na vida eterna onde teremos felicidade em plenitude. Viveremos para sempre no paraíso onde não haverá mais tempo, espaço, não haverá mais doença, não haverá mais fome. Tudo será wonderful. Não tem uma palavra para designar. É inefável essa vida no paraíso. mas eu falo wonderful que é da língua americana, da língua inglesa melhor dizendo, língua internacional que significa maravilhoso. É o mínimo que nós podemos dizer. Shalom Adonai a paz de Deus. São Germano de Paris rogai por nós. Amém.